Fala galera, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo de teoria aqui Se você é um fã de dinossauros de Jurassic World, você conhece a saga Causa Efeito É uma saga de híbridos e assustadores de Jurassic World Então galera, o primeiro híbrido é o Ultimasauro O Ultimasauro é um dinossauro que foi criado no Jurassic World do Causa Efeito Ele tem DNA de Triceratops, Tiranossauro, Anquilosauro e Stegossauro Outro híbrido que quase ninguém conhece foi o Dilophospinos Um híbrido de Dilophosaurus com Spinosauro Verde com amarelo Sua vela é amarela e pontuda Sua cabeça é de Dilophosaurus com manchas pretas no corpo E uma boca muito assustadora O segundo híbrido é o Anquilotiranus Um tiranossauro muito forte Ele tem DNA de Anquilosauro e Tiranossauro Rex As suas placas e seu bico e aqueles espinhas que ficam em seu rosto São vermelhos Com uma cor esverdeada Agora vamos para o quarto híbrido É o Paradenonicos Uma fusão de Parasaurolofo com o Denonico Ele tem garras, pontudas, dentes afiados Uma cor amarelada E uma crista pequena no final da cabeça E garras nos pés Como o de Velociraptor Ou de qualquer Da família Raptor Também característica de Denonicos Galera, o Malussauro não é o Híbrido Mas eu tive que botar ele aqui Porque eu acho que ele é que dá causa e efeito O Malussauro Ele foi o visual descartado da Indominus Foi tipo uma arte conceitual Vocês vão estar vendo aí na tela A arte dele O Malussauro foi um dinossauro De quem foi encontrado na China Medi a célula aí por uns 9, 10 metros Aí ele reduziu o tamanho dele Para ele virar Indominus É um Malussauro Ele, nesse visual, tem uma boca toda babenta E um chifre E uma coisa que parece um chifre Na ponta da cabeça E tem uma cor Acinzentada com vermelho Agora, galera Os últimos não são híbridos Eu acho Eu acho que o último vai ser Vai ser híbrido Mas os dois últimos aqui Vai ser não híbridos Mas Esse aqui, galera É um tipo de ceratossauro zumbi Todo rasgado Assim, uma cor azulada Com vermelho A cauda saltando E em sua Na parte de cima Onde fica A A perna No quadril Tá rasgado lá Tá mostrando Com a boca toda babenta Muito assustador Então vamos para o último dinossauro Da causa-efect Raptor alfa Com uma cor Preta Com e azulada Ela é até que normal Mas só que não parece Com a rator alfa Lá do Jurassic Park 3 Mas Dá para engolir, né? Mas, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Até o próximo vídeo E tem intenção Que esse vídeo Foi inspirado no vídeo Lá do Indominus Regs Studios É Eu acho que é Teoria do Caos O episódio Mas Vou dar um salve aí Para ele Se ele comentar Esse vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.